E aí galera, beleza? Aqui quem fala, é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do meu CSGO, hoje eu me encontro na Patente Global, beleza rapaziada? Pra trazer alguns vídeos pra vocês aqui sobre como pensar como global, como jogar como global, como ser um bom jogador dentro do CSGO, tá ok? Galera, você já ouviu falar do Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça, mais 5% de bônus Fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal, pra participar é muito simples É só você preencher o formulário que tá aí na descrição e utilizar o promo code DNXCSGO lá no Keydrop E hoje eu estou utilizando uma CFG que é muito legal, que é uma CFG Exec Treino Então, essa CFG, galera, te dá a possibilidade de ficar com armas infinitas, balas teleguiadas, smokes teleguiadas, entendeu? Essa CFG já começa como? Esse vídeo já começa pegando esse aspecto dessa CFG, por quê? Essa CFG é uma CFG que eu utilizo bastante pra fazer os treinos aqui do CS, entendeu galera? Porque hoje pra mim jogar bem, eu preciso fazer alguns treinos E quais são esses treinos, galera? Smokes, pra mim saber jogar CSGO, eu preciso saber algumas smokes Eu preciso saber coisas produtivas, entendeu? Que pode fazer uma grande diferença na partida Piques 6, piques 6 que os caras não vão chegar entrando, matando a gente, entendeu? Então tem várias maneiras pra você tá dibrando toda essa sociedade aí, beleza rapaziada? No meu caso, galera, eu vou mostrar pra vocês como algumas execs que eu utilizo E gosto de utilizar aqui dentro da Mirage Se vocês quiserem outro mapa, você pode comentar, tá rapaziada? Daquela maneirona E galera, o que que eu vou fazer rapaziada? Tá vendo essa M4A4 aqui? Star Trek Terror Noturno Galera, eu vou fazer o sorteio dela se a gente bater 250 likes Mas pra gente bater 250 likes, galera Vocês tem que deixar o like aí e se inscrever no canal Comentar de 1 a 250 Toma cuidado pra não repetir o mesmo número E você já vai poder participar É só você comentar algo interessante sobre o vídeo Junto com o número da M4 que vocês querem participar, beleza rapaziada? Vamos lá, vamos continuar esse vídeo aqui Que esse vídeo aqui vai ser curto Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma exec na A, galera Uma exec na A Eu tô vindo aqui na A Tem o Smoke, Molotov, Bang Tem todas as Molotovs e utilitários na mão Beleza rapaziada? O que que a gente vai fazer? Eu já cheguei aqui bem no início E vou fazer o seguinte Vou tacar essa Smoke no meio dessas duas negócios No caso, pra Smocar a caverna, beleza galera? Pros caras tá dando segurada Porque na hora que os caras querem entrar Se os caras for entrar rápido, eles veem essa Smoke Eles não vão querer entrar tão fácil, entendeu rapaziada? Então só de você fazer isso, você já pode tá conseguindo um bom atraso para eles Caso você esteja na Jango, você vem aqui nesse canto e joga nesse fio aqui, beleza rapaziada? Você mira nesse aqui e sobe um pouquinho e já vai tá caindo automaticamente lá dentro da caverna, beleza rapaziada? E agora aqui no palácio, não precisa nem falar no palácio qualquer coisa Se você jogar quadrado, triângulo, bolinha, acerta Então qualquer jeito que você tacar, que seja lá dentro do palácio Você já tá conseguindo fazer aquela Smoke perfeita, beleza? Bom rapaziada, sabendo isso, sabendo esses Smokes, etc Você precisa ser ligeira hoje dentro do CS, beleza galera? Como assim ligeira? Ter uma boa poção de mira, saber quando bangar Por exemplo aqui galera, as vezes você tem situações que você toma o boost na caixa de fogo Você tá na caixa de fogo, você é explotado, todo mundo já sabe que você tá explotado Aí vem por aqui, aí vem por aqui o outro também, entendeu? Então tipo, acaba prejudicando bastante a gameplay Então sempre que você tiver uma bangzinha na mão, você pode clicar aqui ó Mirou nesse terceiro bloco aqui Você mira um pouco mais pra cima e joga ó Bateu ali, já subiu aqui, do jeito que subiu bateu, caiu aqui ó Então quem tiver na caverna vai ficar cego, quem tiver no sanduíche vai ficar cego Quem tiver no meio do mome vai ficar cego também, beleza galera? Então aí é a boa oportunidade pra você pegar, jogar uma HE por exemplo aqui na cabecinha Ou coisa do tipo na hora que os caras estiverem avançando Ou se não, até mesmo dando bombe na hora que os caras estiverem avançando Você joga aqui ó, batendo aqui ó O cara já vai tá chegando aqui mesmo, conferindo a areia Você pega e mata, mata não, mas pelo menos dá bastante dano aí no seu oponente, beleza? Rapaziada, eu não sei quantos episódios vai ter essa série aqui no canal Mas eu tô pretendendo fazer vários conteúdos pra vocês Se vocês terem gameplay também Eu vou tentar tá gravando pros senhores, tá rapaziada? Então tipo assim, as dicas que eu dou pros senhores é basicamente isso galera Vocês tem que ficar ligado dentro das partidas do CSGO Ficar cuidado com esse pessoal que fica ruxando rápido e etc, entendeu? Galera, basicamente espero que vocês tenham gostado Eu vou fazer vários vídeos aqui dessa série aqui sobre como o global pensa no CSGO Se você quer ver o próximo, já deixa o like e já se inscreve no canal, tá rapaziada? Pra não perder os próximos vídeos E eu espero vocês aqui nos próximos vídeos do canal do CSGO, beleza rapaziada? Um grande abraço, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.